Um taxista ficou ferido após o veículo que ele conduzia a se chocar contra uma caminhonete. O acidente aconteceu na tarde do último sábado no interior de Trindade do Sul, próximo à comunidade de Colônia Nova. O taxista estava sozinho no carro. Ele foi socorrido pelo resgate do SAMU e levado para o hospital do município. Não há informações sobre o seu estado de saúde. De acordo com os socorristas, ele reclamou de dores em uma das pernas, onde estava com a suspeita de fratura. Já o motorista da caminhonete não ficou ferido. O acidente foi registrado pela Brigada Militar e terá suas causas agora apuradas pela Polícia Civil.